Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 20 de março de 2020. O intuito deste vídeo é atender a disciplina de redes 1 do curso de Tecnologias e Sistemas para a Internet da UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Eu vou estar trabalhando com vocês aqui neste vídeo laboratório para trafegar dados, quadros Ethernet, ou seja, vamos estudar o protocolo Ethernet, como ele funciona. Para isso eu já deixei aqui carregado um laboratório com 4 estações, um switch, ou seja, são 4 domínios de broadcast. Já coloquei o endereçamento aqui que eu mesmo fabriquei os endereços MACs aqui apenas para a simulação. E vou fazer o seguinte, vou explicar para vocês como funciona o encapsulamento de um quadro Ethernet. E a gente vai voltar neste laboratório aqui e capturar na rede um quadro para a gente estar inspecionando bit a bit para ver como ele funciona. Aqui estou com o desenho do modelo Ozi, as 7 camadas. Na camada física eu tenho o hub, como a gente viu no vídeo anterior, e aqui eu tenho o switch na camada enlace. Ignorando um pouco estes dispositivos, imaginando como ocorre dentro do teu computador quando ele transfere informações, eu vou colocar aqui uma carga útil na camada de rede. Esta carga útil aqui está na camada de rede. Pode ser, por exemplo, um datagrama IP. Quando o datagrama IP é criado e é enviado ali para a placa de rede encapsular em quadro Ethernet, este quadro Ethernet está aqui na camada enlace. O quadro Ethernet tem um cabeçalho com informações Ethernet, ou seja, endereço MAC, origem, destino. E ele tem um trailer que é chamado de Frame Check Sequence, que a gente vai estar estudando também. Apenas para saber aqui que esta carga útil é encapsulada dentro do quadro Ethernet. Então nós temos aqui o quadro Ethernet. Certo? E depois este quadro, ele é enviado byte a byte. Então aqui eu envio o primeiro byte do quadro no meio físico. Este byte é sinalizado para o meio físico. Depois eu envio o segundo byte para o meio físico. Este byte também é sinalizado no meio físico. E envio aqui os demais bytes para o meio físico, que também são sinalizados para o meio físico, para a camada física. Aqui nós temos os bits brutos. Então aqui estão os nossos bits brutos. Já explico com mais detalhes como funciona esta transmissão no meio físico. Vamos fazer uma captura antes no quadro Ethernet para ver como que é um quadro Ethernet na rede. Aqui na estação 2 eu vou capturar com o TCP Dump. Menos na ITH0. Letra I aqui é para mostrar detalhes do quadro Ethernet. E aqui eu tenho um script. Em que eu posso mandar uma mensagem para a estação 2. Aqui está a máquina 2. E eu coloco aqui carga útil. Carga útil eu vou encapsular dentro de um quadro Ethernet diretamente para a gente poder capturar essa informação na rede. Vocês viram no vídeo anterior que na verdade tanto faz aqui. Se o switch não conhece a rede, ele tanto faz o endereço MAC que eu coloco aqui. Essa informação vai chegar para todas as estações. Vai chegar para a estação 2 de qualquer maneira. Mas é apenas uma ilustração. Vou carregar aqui um analisador de protocolos. A gente já utilizou esse analisador de protocolos em outros laboratórios de aula. O Airshark vai capturar. Como aqui eu tenho um ambiente limpo de protocolos, os protocolos não estão todos configurados, não tem protocolos dinâmicos aqui. Então eu consigo ter uma informação mais limpa da rede que é útil para nós para estudarmos apenas aqueles protocolos que interessam. E aqui eu vou mandar um quadro Ethernet. Vou dar um Enter. E esse quadro Ethernet vai chegar no outro lado. A estação aqui já dá até para a gente interpretar algumas informações. Olha só. O tamanho total é 24 bytes. Desses 24 bytes aqui, 10 bytes são os bytes da carga útil. Então provavelmente ele começa aqui e termina aqui no... São... Perdão. São 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6... 7, 8, 9, 10. Está certo. Essa aqui é toda carga útil. Está aqui. O que está escrito em carga útil já está em formato bytes por aqui. E aqui eu tenho o endereço MAC de origem, endereço MAC de destino e o EtherType, que é o tipo desconhecido. Vamos ver se essa informação bate com o que foi capturado pelo Airshark. A primeira linha aqui ele apenas identifica que foi capturado um frame pelo Airshark. A gente só tem detalhes ali de timestamp, tempo que foi capturado, tamanho. O ideal para mim aqui é trabalhar direto com a camada 2, que é o quadro Ethernet. Tenho três campos. Tenho o campo Destination, o campo Source e o campo Tipo, que bate lá com o que o TCP dump apresentou. A diferença está na ordem de apresentação de Source e Destination. E na sequência aqui eu tenho a carga útil que foi capturada. Olha só, a carga útil, 10 bytes como a gente contou anteriormente. No Airshark é fácil visualizar, fácil capturar. A gente já sabe toda a informação que tem aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou buscar pelo padrão e a gente vai analisar se realmente todos os campos foram capturados. Eu salvei aqui um pedaço do padrão do quadro Ethernet. Então ele já pode ser visualizado aqui em PDF. O quadro Ethernet faz parte do padrão I3E 802.3. Foi definido no padrão I3E 802.3. Quem quiser baixar este documento é só entrar no site como acadêmico, estudante, e consegue fazer o download. Endereço MAC, MidiAxisControl, controle de acesso ao meio, função da camada de enlace. E aqui embaixo eu tenho o packed format. Lembra que eu falei para vocês em uma aula que o termo pacote se refere a qualquer informação de qualquer camada. O que é diferente na literatura da Cisco, eles se referem pacote a informação da camada de rede. Nós vamos estar usando aqui um termo mais genérico para se referindo pacote como informação de qualquer camada. Tanto aqui que o I3E, ele diz que frame, ou seja, frame é quadro em português. Ele se refere aos dados que foram gerados no meio físico. Então esses dados aqui são arbitrários de acordo com a origem que está criando esses dados. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Tem carga útil, tem extensão, tenho 6 campos na verdade. 1, 2, 3, 4, 5 campos no cabeçalho, mais um campo de rodapé. Aqui é a carga útil e aqui é a extensão. Vamos analisar campo a campo e vamos discutindo aqui o que a gente já mapeou ou não. Veja que são 5 campos no cabeçalho e aqui o Airshark mostrou só 3 para nós. Vamos entender o porquê. Nosso primeiro campo aqui, ele não é considerado como um campo do quadro Ethernet. Ele faz parte do, na verdade ele faz parte do Ethernet porque o Ethernet ele manda informações de maneiras assíncronas. Ou seja, o quadro ele é gerado e enviado na medida em que ele é necessário. Quando há uma conexão no meio físico não são enviados quadro Ethernet continuamente, não é uma rede síncrona. Porém, o destinatário ele precisa ter uma certa sincronia ali para separar o que é início de um quadro ou não. Então é para isso que serve o preâmbulo. É como se fosse um start of bit, inicialização de bits ali do quadro Ethernet. O preâmbulo aqui ele tem, vou só usar uma letra para representar. Ele tem essa sequência de bits. São 7 bytes nessa representação, então aqui é vezes 7, esses bits aí para simplesmente ficar alternando de um sinal para o outro para mostrar que está ocorrendo, que está chegando um quadro. Aí aqui o SFD, Start of Frame Delimiter, ele também é apenas 1 byte, ele tem essa sequência aqui para sinalizar que logo o próximo byte começa o quadro. Então o destinatário consegue ter essa informação aí. É igual a apenas 1 byte. Agora aqui começa a ficar interessante para nós, começa a ficar útil também, que é o que a gente encontra no nosso serviço quando a gente está trabalhando com redes no nosso dia a dia. Temos 6 octetos, então aqui são 6 octetos. Esses 6 octetos, então 6 octetos são 6 bytes, podem ser representados 6 bytes, é igual a 48 bits, que é igual a 12 dígitos hexadecimais. Eu vou colocar aqui o endereço MAC de exemplo, acho que o melhor endereço MAC que eu posso utilizar agora é o endereço MAC do meu próprio computador. Então eu vou abrir um terminalzinho aqui só para pegar o endereço MAC do meu computador. Se eu colocar MP3S0, a minha interface Ethernet do meu computador, eu tenho o endereço MAC que está aqui. Vou copiar e vou colar ele aqui. Então está aqui o endereço MAC, são 12 dígitos em hexadecimal. Os primeiros dígitos aqui, o D017C2, eles se referem ao meu OUI, que é Organizational Unique Identifier, ou seja, Identificação Única da Organização, ou seja, Fabricante da Placa de Rede. E o 8D5D68, se referem ao número serial que o fabricante da placa de rede colocou na minha plaquinha de rede. Então a minha comunicação tem esse endereço MAC. A intenção é que nenhum endereço MAC do mundo tivesse também esse mesmo endereço MAC, para não duplicar o endereço MAC em uma rede. Vou pegar aqui só o fabricante, separar aqui o meu endereço MAC e vou procurar, vou descobrir qual é o fabricante da minha placa de rede. Então eu coloco aqui, ele vai chegar já no primeiro link aqui, eu consigo baixar a minha lista de endereços MACs. É uma lista gigante, tem uns 4 MB aí de informação. É a I3E que controla essa lista. e vou colocar aqui, uma busca D0, DZ7, C3, C2, perdão, C2. Aqui, o fabricante da minha placa de rede, do meu computador está aqui. Asus Tech Computer, lá em Taiwan. Sei qual é o fabricante. É assim que o pessoal sabe, pela rede, que dispositivo você está usando. Geralmente, se é um iPhone, ele vai aparecer aqui, de acordo com o fabricante. Se é um computador da Dell, às vezes o administrador da rede sabe que você está com um computador Dell, porque você apareceu o teu endereço MAC associado a essa lista aqui. Certo? Então são 6 bytes de destino e de origem. 6 bytes e 6 bytes. Vocês devem ter percebido que o endereço de destino vem antes do endereço de origem. Isso é útil para o switch que logo que ele aprende os endereços MAC e preenche a hash table, ele pode mudar o modo de aprendizagem e armazenamento e ele pode começar a trabalhar com o fast forwarding. Fast forwarding é encaminhamento rápido. Ele faz a comutação muito rápida. Então, aparecendo o endereço de destino antes, ele não precisa verificar o resto do quadro e fazer o encaminhamento o quanto antes ele puder. Beleza? Na sequência, nós temos aqui o campo tamanho ou tipo, que são 2 bytes. Tamanho ou tipo, ele aparece. Eu tenho o destination, source, e tenho o tamanho ou tipo. Eu coloquei o tipo desconhecido conforme o script que eu mesmo programei aqui. Coloquei essa informação de maneira obrigatória, aqui, ó, FFFF. Mas é possível fazer aqui um exemplo para vocês. Tem um programinha que eu deixei rodando aqui, SendIP. Se vocês tiverem interesse de rodar, ele pode encapsular um datagrama IP. Eu vou fazer isso nos próximos vídeos, mas aqui eu quero me focar mais apenas nos tipos existentes. Se eu tiver dúvida no tipo, essa lista é gerenciada pela IANA. Posso procurar no Google aqui os tipos de protocolos, protocol numbers, aqui já encontrei de primeira. Então, ali naqueles 2 bits, ele vai carregar o tipo de protocolo, que ele está carregando. Então, aqui eu tenho... Perdão, eu errei a lista, não é essa aqui, essa aqui é a do IP. Que é o EtherType. Esta é a lista. Então, está aqui a lista. O tipo que eu vou carregar, eu coloquei desconhecido, né? O tipo mais comum é o protocolo IP. Ele está aqui, ó, 0800. Então, o número 800, aqui em binário para X, aqui ele está representado em 2 bytes, né? Então, 0800, que se ele estiver carregando o protocolo IP, vai acontecer o seguinte. 0800 é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse aqui é igual um IP sendo encapsulado nesse tamanho e nesse tipo. Aqui é o tipo, né? Perdão, o tamanho, se ele for menor que 1.500 bytes, se esse valor for menor que 1.500 bytes, ele armazena o valor tipo, perdão, o valor tamanho. Pessoal, vou... concluindo esse vídeo aqui, eu vou continuar explicando aqui com mais detalhes o tamanho e o tipo no próximo vídeo. Acho que daí eu já aproveito também para fazer um exemplo para vocês ali, mudando o campo tipo, até porque a minha intenção é fazer vídeos mais curtos aí para não sobrecarregar de conteúdo, né? Os alunos e... Então, agradeço a atenção de vocês e finalizo esse vídeo por aqui. Vamos continuar desse ponto aqui, de onde eu parei. Beleza? Obrigado pela atenção.